Na fonte da poesia eu quero matar a sede, e sem ter as cantorias feitas no pé da parede, a saudade só aumenta, mas a FUNESC apresenta o De Repente na Rede. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do nosso programa semanal, De Repente na Rede, através da TV FUNESC, pelo seu canal no YouTube. E se você perdeu alguma edição anterior, está tudo lá, viu? Você pode dar uma olhadinha. Mas, rapaz, eu perdi o programa sobre Raimundo Caetano, está lá. A Cris de França, eu quero saber mais, também está lá. Gilmar de Oliveira, Rogério Menezes, Donato Neto, está tudo lá. É um verdadeiro arquivo. Essa é a finalidade do programa De Repente na Rede, tentando passar a informação mais correta para você, sobre a origem daquele cantador, a filiação. Às vezes você encontra alguma coisa aí distorcida. Eu já li muita coisa, por exemplo, os pais de Moacir Laurentino, sendo os pais de Sebastião da Silva, a data de nascimento trocada com a de Ivanildo Vila Nova. Aqui a gente procura pesquisar. Eu vivo no meio poético, convivo com os cantadores. Então, tirando aí um versinho ou outro, que a gente pega diferente, mas, normalmente, o que diz respeito à origem, à naturalidade, à filiação, está tudo aí bem certinho. Querendo pesquisar, fique à vontade, procure nas edições anteriores. É a nossa décima edição, e o homenageado de hoje é paraibano da cidade de Paulista, Moacir Cosme de Lima, ou, simplesmente, Moacir Laurentino, filho de Avelino Laurentino, que era poeta e repentista, e de Dona Rita Cosme de Lima. Nasceu no dia 13 de fevereiro de 1945, como eu disse, na cidade de Paulista, no sertão paraibano, ali pertinho de Riacho dos Cavalos. E esse ano de 1945 foi muito proveitoso para a cantoria. Moacir, o nosso homenageado, nasceu em fevereiro, Sebastião da Silva um pouquinho antes, em janeiro, também de 1945, e em outubro de 1945, Ivanildo Vila Nova, ou seja, um ano rico poeticamente falando. Voltando a Moacir, começou a cantar com Justo Amorim, e ele diz até hoje, foi o meu professor na cantoria. Moacir que, durante muito tempo, mais de três décadas, fez dupla com Sebastião da Silva, que será homenageado semana que vem. E, para mim, a maior dupla da história da cantoria. Mas alguém vai dizer assim, Ivanildo Vila Nova e Geraldo Amâncio? Pouco tempo. Brigaram depois de sete, oito anos, voltaram, brigaram de novo, não deram sequência, apesar da mesma época. Sebastião Dias e João Paraibano? Já pegaram um pouquinho mais para frente. Não tiveram o mesmo tempo de Moacir e Sebastião. E os Nonatos? Grande dupla. Mas aí já pegaram a modernidade, com as redes sociais, a mídia, o alcance das mãos. Então, sem todo esse aparato de mídia, sem plataformas nenhuma, eles fizeram uma fama incrível no que diz respeito à compactação, à performance, sempre em alto nível. Fidelidade ali, a dupla fechada, durante um bom tempo, não tem para ninguém. Sebastião da Silva e o nosso homenageado, Moacir e o Laurentino, vários LPs gravados. Então, quando você procura para o povo da cantoria, uma dupla, Moacir e o Sebastião. Os Nonatos, Ivanildo e Geraldo, mas sempre vem ali Moacir e o Sebastião da Silva. No meu ponto de vista, a maior dupla de todos os tempos. Um mais sereno, Moacir no caso, Galegão bonito ali, e Sebastião mais durrumpante. Então, tinha esse equilíbrio. Um mais afoito e outro mais comedido. Por isso que deu tão certo. Venceram muitos festivais. Talvez a dupla que tenha mais ganho, festival em todos os tempos. Moacir que disse, Quando eu não puder mais resolver os meus problemas, encosto a minha viola, entrego as mãos às algemas, e escrevo em letras de sangue meus derradeiros poemas. Salve Moacir Laurentino, que morou em Mossoró, onde manteve o programa de rádio, em Nimueiro, em Afogados, e reside já desde 75, 76, na cidade de Campina Grande. Residir, mais ou menos, o cantador não tem um lugar fixo. Ele vive no meio do mundo. E, principalmente, no começo da carreira, não é o caso de Moacir, Moacir já está estabilizado em Campina Grande, ele busca uma cidade que tenha um programa de rádio, um parceiro bom. Então, pelo menos, no começo ali de todos eles, de Ivanildo, de Geraldo, de Moacir, de Pedro Bandeira, que foi homenageado semana passada, de Rogério Menezes, desses que têm mais de 50 anos de idade, de Raimundo Caetano. Você sai procurando ali um lugar que seja perto de uma divisa. Por exemplo, Patos foi uma referência muito grande, porque Patos está pertinho de Pernambuco, ali de São José do Egito, Itapetim, Brejinho, pertinho, de certa forma, de Santa Luzia, e Santa Luzia Caicó. Então, um eixo. Patos sempre foi uma referência. Caicó do mesmo jeito. Campina Grande durante um tempo, mas não por conta da localização, porque tinha muitos programas de rádio, Ivanildo Villanova morava lá. Hoje, a Meca é Caruaru. Pelo menos sete grandes cantadores residem em Caruaru, principalmente por conta da localização e dos programas nas emissoras. Então, Moacir também passou por tudo isso. Começou a cantar profissionalmente no mesmo ano ali que Vila Nova, em 1963, ou seja, tem mais de 50 anos de profissão. É certamente um dos mais conhecidos, um dos mais famosos da cantoria. e tem uma história muito bonita, muito bonita mesmo. Um dos maiores ganhadores de festivais por esse Brasil afora. Falando do inverno, citando o inverno, cantando sobre o inverno, Moacir disse, acho bonito o inverno quando o rio está de nado. Um sapo diz, oi daqui. O outro responde ao lado, parecem dois cantadores, cantando o morão voltado. Salve Moacir Laurentino, que durante um tempo também duplou-se com Antônio Nunes de França, grande cantador de Alexandria, lá no Rio Grande do Norte, já está no andar de cima. Antônio tem um verso muito interessante, faço questão de dizer nesse programa de hoje. Antônio disse, dois cantadores cantando, um mais velho, outro mais moço. Parecem duas espigas, um pé de milho bem grosso, uma cheia até a ponta e outra faltando caroço. grande Antônio Nunes de França, que durante um tempo foi parceiro de Moacir Laurentino. E Moacir tem um lado muito bacana. Moacir tem um senso de humor único, às vezes ferino, voraz, mordaz, parceiro de viagem incrível. Todo mundo se diverte ouvindo as passagens e as criações de Moacir Laurentino. Eu vou citar aqui, porque senão os amigos vão me matar, vão me esfolar, tá? Tem que contar os causos de Moacir. E eu vou contar aqui. Moacir tem aquela coisa de não gostar muito de quem chalera ele, de quem fica ali babando, puxando o saco. E aí ele estava cantando no festival na cidade de Livramento. E aí fez a participação dele com o Sebastião da Silva. E depois ficou ali no meio da plateia para assistir os outros cantadores. Então já estava meio que revoltado com o apologista no pé dele. Eu sou seu fã, me dê um autógrafo, me dê um CD, coisa do tipo. Moacir já estava... Aí, talvez, não podendo ou não sabendo controlar o lado emocional. Davi Eloy, que é amigo de Moacir, cantador também ali da região de Livramento, desceu, fez a apresentação dele. Moacir não tinha visto nada. Ela estava furioso aqui com aquele apologista, que talvez tivesse tomado uma. Aí, quando Davi Eloy, que Moacir foi dar os parabéns, é comum, quando alguém desce do palco, os cantadores vão lá cumprimentar, parabéns, mesmo que a performance não tenha sido tão boa. Só por educação, né? E tem alguns que vão para fingir mesmo. Cantador gosta de falar dos outros como ninguém, tá? E aí, quando Davi Eloy desceu e disse, Moacir, eu cantei mais ou menos, Moacir disse, menos. Davi Eloy ficou triste, quase, quase não consegue mais ficar no evento, foi para casa. Ah, vale, é grande Moacir. Tem outra passagem interessante, Moacir estava no mesmo carro com o Tião Lima, saindo de Campina Grande, para localizar vocês, para situar vocês, saindo de Campina Grande para a Esperança, cidade próxima ali à Campina Grande. e no mesmo carro, Tião Lima, Erasmo Ferreira, Moacir e Santino Luiz. Santino já está em uma outra dimensão. E estavam passando em Lagoa Seca, que fica entre Campina Grande e a Esperança. E aí, Moacir disse, rapaz, essa terra aqui nunca teve muita tradição com cantoria. Aí, Santino, cidadão? Calma aí, você está errado. Essa cidade é muito boa. Eu já ganhei um festival aqui. Aí, Moacir disse, e foi, Santino? Foi. Ganhei cantando com o compadre Adalto. Com o compadre Adalto, é Adalto Ferreira, hoje forrozeiro, mas um grande nome da viola também. E aí, Moacir disse, e cantando contra quem? Já duvidou, né? Santino disse, ganhei de Ivanildo Vila Nova e Oliveira de Panelas, eles defendendo o Pernambuco. E ganhei de Severino Feitosa e Fenelon Dantas, defendendo a Paraíba. Nessa época, Feitosa morava em Campina Grande, depois saiu, veio aqui para João Pessoa, estava morando em Campina de novo, mas Fenelon Dantas também morava em Campina Grande. E por isso que Feitosa, ali nos anos 90, defendeu Campina Grande com Fenelon. Ivanildo morava em Recife, defendeu Pernambuco com Oliveira de Panelas, que morava aqui em João Pessoa. E Santino Luiz cantou com Adalto Ferreira defendendo o Lago Seca com o povo escolhendo a dupla melhor, através dos aplausos. Aí Moacir disse, desse jeito, Santino, você tinha que ganhar. Aí Santino disse, cidadão, eu cantei muito bem, por sinal. Inclusive, quando terminou a apresentação, eu saí nos braços do povo. Aí Moacir disse, você desmaiou, foi Santino. Menino, foi uma intriga e quase não acaba mais. Moacir tem esse lado irônico demais. Por isso, é um excelente companheiro das nossas viagens. Falando de verso, aí ele é muito sério, muito correto. Lembrando da história, da origem e da sua convivência com Odilon Nunes de Sá e visitando Santa Terezinha no sertão da Paraíba, ali depois de Patos, Moacir disse, vim a Santa Terezinha recordar do meu passado. Passei de um lado da pista olhando para outro lado para não avistar o túmulo que Odilon foi sepultado. Grande, Moacir Laurentino. Tem um verso também muito bonito de Moacir. Ele gravou um material, um CD com Valdir Teles. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. E eu decorei essa estrofe de Moacir. Ele escreveu para cantar, logicamente, mas isso não tira a grandeza. E declamo por onde eu passo. Busca água de lata e ancoreta. Corta lenha de foice e de machado. Pega touro valente no cercado e atirar de espingarda de vaqueta. Amassar a pimenta malagueta e fazer molho no caldo de feijão. Separar as abelhas do zangão. Conhecer capuxuco pira e breu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Salve, Moacir Laurentino. E para fechar o programa de hoje, dizer mais um estrofe desse grande poeta paraibano natural de paulista, que nasceu em 1945. Eu estava apresentando essa cantoria dele com o Zé Viola no município de Caturité, ali pertinho de Campina Grande, em maio de 2013. Em determinado momento, Moacir disse me aproximo do que é bom e me afasto do que é ruim, jogando o meu pensamento numa distância sem fim que eu penso que quando canto Deus toma conta de mim. Salve, Moacir Laurentino. E finalizando o programa de hoje, tem mais um versinho de minha autoria que é para não perder o costume, para que você possa refletir. De revelar a verdade, o tempo é encarregado, as juras de amor eterno me deixam desconfiado e o doce da covardia com veneno é misturado. Um beijo no coração e até semana que vem em homenagem a Sebastião da Silva. E aí E aí Obrigado.